o restaurante aqui que disse que é bom oiê bom dia gente tudo bom com vocês vim dar um pulo hoje aqui no shopping em Recife vão conhecer aqui ver se eu compro um maiô pra mim acho que tem que passar aqui e ver devo estar com 50 graus o calor que tá aqui obrigado querida gente o povo daqui muito simpático um shopping bem agradável também e nossa que povo hospitaleiro viu o moço do uber me deu todas as dicas aqui do que fazer aqui em Recife tô adorando viu gente agora nós vamos dar uma olhadinha aqui nas lojas vamos ver se eu acho aqui um maiôzinho pra mim e depois vamos ver se eu vou fazer mais passeios aqui hoje ainda em Recife tá então bora lá conhecer um pouquinho aqui o shopping aqui de Recife shopping Recife na verdade eu quero ver se eu como alguma comida típica também lá na praça da alimentação ル weed vamos ver aqui as lojas suplementos de escritório calunga ai olha, de chinelo de dedo bem favelada no shopping vamos dar uma volta depois nós vamos lá em cima o que será que temos lá? a praça de alimentação nós quer comer ele falou que tem aquela coco bambu que diz que é um restaurante de comida típica e tem o negócio do camarão vamos lá no negócio do camarão hoje hum, olha e os preços aqui hum, delícia aí ele falou que ainda dá pra fazer um monte de coisa hoje ainda, vamos ver os passeios que eu vou conseguir fazer bem grande o shopping gente, ó supermercado o que temos aqui poxa pizza não quero ai, já tá cheirando comida, gente hum, meu Deus do céu que fome fome, fome, fome Renner vamos ver se a gente acha lá na Renner quero ver sair daqui depois é que eu me perco aqui quero só ver eles só que temos Renner é grande também, gente vamos ver aqui vamos ver maior se a gente acha alguma coisa lá em riba cabe saída caixas ali pegar o levador sorry primeiro andar você sempre diz se tem C&A aqui no shopping tem é é a final é a loja assim na Marisa que a Marisa é baratinha as coisas ah, esse biquíni de calcinha alta também é bonitinho vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver Marisa 39 tem que experimentar né, gente porque olha o tamanho da calcinha vamos ver aqui 119 não sei se eu compro um maior ou se eu compro um biquíni né, gente deixa eu ligar aqui pra ver depois eu mostro pra vocês, tá olha lá o Papai Noel conversando com o pessoal olha que enfeite bonito, gente que tá gente fui lá na loja não encontrei maiô do meu tamanho acredita nisso? acho que pra mim tem que ser GG meu pai do céu olha que legal gente que shopping imenso tô perdida aqui não sei onde que sai onde que entra onde que nada e se eu acho a praça de alimentação pra comer que eu tô morrendo de fome tô vendo que minhas pernoquinhas vão ficar doendo de tanto andar aqui em Recife que eu não andei lá em Portugal esses tempos aqui ah, praça de alimentação vamos ver se tem aqui o tal do camarão e companhia lá pra comer o camarãozinho que falaram perguntar em algum lugar gente eu tô morrendo de fome morrendo ui onde será que é né Lacoste gente não tem o biquíni pra colocar simplesmente isso simplesmente isto olha que shopping enorme gente imenso 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 que povo simpático e educado gente estou amando Recife viu muito bonita a decoração né gente olha que lindo esse shopping muito lindo ai que bonitinha oi bebezinho oi bebe não me morde né ai meu deus do céu eu tô passeando no shopping eu tô não sei como é que tá deixando se realizando não deixa não não deixa o que? não deixa as pessoas realizarem verdade? ai que amor ai meu deus é porque a Maria Lúcia gosta de bicho apaixonada por bicho como é que ele chama canjica canjica ai que amor só passeando né canjica camarada camarão ah lá camarada camarão vamos ver lá vamos ver como que custa camarada camarão vem que Siempre vem vamos ver vamos ver as deus as deus